Fala, fala galera que curte o canal Silveira CX Bem-vindos a mais um vídeo rápido aqui do canal Bom pessoal, minha fatura do cartão de crédito aí do Mercado Pago vence hoje, né galera? Ou melhor, fecha hoje, né? Fechamento é em 22 de julho, né? Vocês podem ver aqui E vou tá pagando hoje, né? No fechamento Hoje é 22 de julho O valor de R$143,39 Vou tá pagando aqui, né? Minha primeira fatura aí Total, né? Do Mercado Pago E depois irei mostrar pra você, né? Se receber algum aumento de limite Ou alguma mensagem aí explicando, ok? A respeito desse limite Então a forma de você pagar é vir aqui nessa opção, ó Pagar Em seguida ele vai perguntar quanto você quer pagar No meu caso aqui eu vou deixar o valor total mesmo, né? R$143,39 Vou vir em continuar Em seguida você vai confirmar se está tudo correto, né? Se o valor que você quer pagar é isso daí mesmo Após toda a confirmação Você vai vir em continuar Em seguida Vai tá aqui a opção débito, né? Que é a opção aí do saldo em conta Você vai vir em pagar Em seguida você vai colocar a sua biometria O pagamento será processado Pronto, pessoal Em seguida o pagamento será aprovado, né? Vocês podem ver aqui, já foi aprovado, ok? Tira aqui um print aqui dessa tela Próximo passo você vai fechar aqui no X Você vai abrir aqui a sua aba do cartão de crédito Aí pessoal, vocês podem ver aqui, ó Já foi liberado o limite Porém o valor da fatura ainda não foi É fechado, né galera? Porque demora aí um periodozinho, né? Em torno de um dia mais ou menos Mas já tá liberado já aí O limite, né? Bom, pessoal Vou voltar depois aqui pra falar Realmente se teve aumento de limite Ou se eu receber alguma mensagem, né? Me explicando aí detalhes, ok? Eu vou ficando por aqui Espero ter te ajudado, né? É a forma bem prática de pagar Seu cartão de crédito com saldo em conta No mercado pago, né? Porque o limite é liberado na mesma hora Tá bom, pessoal? Forte abraço pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!